A espera acabou, hein? Fernando Lázaro é o novo treinador do Corinthians. Depois de alguns nomes portugueses, até brasileiros surgirem no mercado. O clube preferiu apostar num prata da casa. Lázaro, que estava indo para o Catar com o Tite, não foi. Ficará no Corinthians para fazer pré-temporada, enfim. Já foi interino, teve bom desempenho como interino e agora assume o time para 2023. Ousadia da diretoria, vai ser muito criticado, tenho certeza. Comenta aí o que você acha. Ano bem arriscado para dar a mão de um técnico sem experiência. Um técnico que ainda nunca foi técnico, embora tenha sido interino. Mas, enfim, oficial. Então, Fernando Lázaro, o novo técnico do Corinthians. Comenta aí o que você acha. Boa sorte para nós.